Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Mais um dos 39 foragidos do Centro de Detenção Provisória foi morto nesta quarta-feira na Compensa 2, zona oeste de Manaus. É isso mesmo, Maik Felipe de Souza, de 25 anos, foi morto com seis tiros no início da noite desta quarta-feira dentro do Centro Social Urbano da Compensa 2, zona centro-oeste da capital. Segundo informações do delegado Guilherme Torres, do 8º Distrito Integrado de Polícia, Maik é um dos 39 detentos que fugiram do complexo penitenciário Anísio Jobim no último dia 2. Ainda de acordo com o delegado, a vítima chegou a trocar tiros com o suspeito do crime, mas foi atingido e morreu no local. A vítima tinha em posse R$ 400,00 em espécie e uma identidade falsa com o nome de Carlos Augusto de Sa Oliveira. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. E ontem manifestantes a favor e contra o afastamento da presidente Dilma Rousseff foram às ruas, enquanto uns comemoravam a decisão do Senado, outros questionavam o rito do processo. Uma estrutura com telão e carro de som foi montada nesse trecho da rua Pará. Os manifestantes a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff acompanharam a votação no Senado. Já está passando da hora de ela ser afastada, já está sendo afastada há muito tempo. Essa presidente não dá mais para continuar no poder. O nosso país precisa voltar a ter crédito, o nosso país precisa voltar a crescer. Uma infinidade de crimes e crimes eleitorais também. Então, para quem diz que não há crime, que seria um golpe, ao contrário, sobram crimes. Já na Praça do Congresso, no centro da capital, manifestantes pediam a permanência da presidente. Segundo eles, o processo de impeachment segue interesses políticos e a presidente Dilma não praticou crime de responsabilidade fiscal, que justifica o impedimento dela. Um golpe contra a democracia, um golpe em que derruba o voto de 54 milhões de brasileiros. Nós elegemos para ela ficar no poder até o final do trabalho, até o final do mandato dela. E os deputados federais, os senadores fizeram essa ingratidão. As manifestações aconteceram de forma pacífica e foram acompanhadas pela polícia militar e por agentes de trânsito do Manaus Trans. E nessa quarta-feira, antes do encerramento da votação no Senado, o Diário Oficial da União publicou os últimos atos da presidente Dilma Rousseff. Entre os oito decretos estão a criação da área de proteção ambiental dos campos de Manicoré e da reserva biológica do Manicoré que abrange os municípios de Manicoré e Novo Aripuanã, no interior do estado. Entre os últimos decretos estão a nomeação de juízes eleitorais. Um deles é o juiz Felipe dos Anjos Turi, nomeado para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Agora ainda falando em política, o governador José Melo deve anunciar na próxima terça-feira um novo pacote de cortes de gastos. O anúncio foi dado pelo secretário de administração, Evandro Melo. Durante esta semana, o governador recebeu seus secretários para discutir as medidas que serão adotadas. O governo não descarta a fusão de algumas secretarias. Nos primeiros quatro meses do ano, o governo do estado teve uma queda de arrecadação de 323,8 milhões em arrecadação. Situação que se agrava pela crise econômica. Em 2015, o Amazonas fechou o ano com uma perda de 1,3 bilhão de reais. A justiça liberou nessa quarta um trecho da conversa telefônica entre o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro e o filho dele sobre um esquema de desvio de verbas do município. A ligação interceptada pela justiça mostra uma conversa entre o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Oliveira, do PDT, e o filho dele, Mariolino Júnior, que trabalhava como contador da prefeitura. Eles conversam sobre a transferência de dinheiro para a conta bancária particular e também sobre a venda de um imóvel. Já acabou o pedido, né? Já, já. Tá. Olha, vai dar um dinheiro meu aí, vê, eu fiz só, eu tenho dois mil de saldo só para o queijo. Ah, porque ele teve que ver que foi que foi que foi lá que saiu. Mas eu tinha feito a casa para achar lá. Vê se consegue vender essa casa do Fará. Ah, tá bom. Essa casa aí vale uma média, uma média, uns 800 mil reais. Será que ninguém consegue uns 700, né? Ah, porque eles já estão corretando. Eu preciso pagar esse pessoal e... O prefeito Mariolino, a esposa, o filho dele e a Nora, além de três secretários e um taxista, eram integrantes de um esquema criminoso que desviou mais de 10 milhões de reais dos cofres municipais da prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do estado. Quatro deles foram ouvidos na manhã de ontem na sede do Ministério Público Estadual. À tarde, outros quatro envolvidos também continuaram com os depoimentos. A defesa de um deles entrou com o pedido de colaboração premiada, mas isso ainda deve ser analisado pela Justiça. Depois de serem ouvidos, eles devem permanecer presos. O prefeito e o secretário de Finanças no comando de policiamento especializado no Dom Pedro. As mulheres foram encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino e os homens no CDP masculino na BR-174. O combate ao tráfico de drogas e ondas de assaltos aqui na capital tem sido intensificado pela polícia. A operação foi nesta quarta-feira na Zona Oeste. A operação começou pela Zona Centro-Oeste da cidade. Trinta policiais participaram da ação. O nosso objetivo aqui é combater a criminalidade aqui na área Centro-Oeste. E estamos aqui com vários policiais, de especialização e também do Grupo Fera, para fazer uma incursão em toda essa área daqui, visando combater a criminalidade, para baixar os índices aqui, que é importante no caso, e também seguindo a determinação do nosso secretário que pediu que fizéssemos operações em todas as áreas de Manaus. A cada semana, a operação deve acontecer em uma zona diferente da cidade, para reforçar o combate à criminalidade em toda a capital. Por isso, nós estamos aqui hoje na Zona Centro-Oeste da cidade, procurando percorrer os bairros que compõem a Zona Centro-Oeste e, naturalmente, visitando os pontos mais críticos, mais problemáticos de toda essa área. A população aprovou a iniciativa. Muito importante para nós, né, que é uma segurança, né, que aqui, atualmente, aqui nós da Redação estamos sentindo inseguro por falta de segurança. Em uma área conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, foram encontrados recipientes, tesouras e sacolas plásticas. Fiquei até assustada quando chegou um monte de carro aqui na minha, passando aqui na minha rua. Mas é algo positivo, então? É, claro, com certeza. É muito bom a gente se sentir seguro assim. Na próxima semana, será na Zona Centro-Sul. E o comandante-geral da Polícia Militar, James Frota, informou ontem que vai se afastar temporariamente do cargo. A decisão foi tomada até a conclusão de um inquérito policial em que o nome dele é citado. A investigação agora está sob responsabilidade do Ministério Público Estadual. Ainda não foi divulgado quem assume a vaga durante o afastamento do Coronel James Frota. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Eu espero você!